O Danilo Furst pergunta, o que é mais importante na análise do dividend yield? O dividend do passado ou a perspectiva futura deste indicador? Eu acho que os dois indicadores são raízes que você acaba fundamentando. Por exemplo, o que foi constante no passado sempre é provável no futuro, desde que a empresa esteja em um setor de atividade que não sofra ingerências políticas, ingerências econômicas, de monta tal, que vá desestruturar o seu histórico de resultados e o seu histórico de distribuições. É claro que existem anos em que os agentes econômicos se posicionam numa condição mais tímida, em termos de atividade, como aconteceu no ano de 2016 e está ocorrendo agora no exercício de 2017, mas eu acredito que isso daí, não que seja sazonal, mas é cíclico. São períodos cíclicos que vão se alinhando dentro de uma filosofia, dentro de um contexto. Então, o que acontece? Você analisar o retrospecto de desempenho de uma empresa, tanto na parte operacional como na parte de distribuições, é importante para você projetar o futuro. Nem sempre o que você projeta no futuro é confirmado no retrospecto, mas normalmente acaba de uma forma ou de outra chegando próximo daquilo que a gente projeta e espera.